Vamos falar agora sobre uma juventude visionária, empreendedorismo. Sim, porque jovens da periferia estão investindo em negócios gourmet ali na própria região onde moram. Pois é, muito legal, né, Fabi? Além de faturar, eles colaboram para que os moradores encontrem perto de casa produtos que antes tinham ir longe para comprar. Paredes que imitam tijolo à vista, um pouco de grafite na decoração. Essa é a cara da hamburgueria gourmet, que fica no coração de Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo na Zona Sul. A ideia foi trazer uma experiência que a gente só encontrava fora, em lugares como Moema, jardins, em grandes hamburguerias que cobram uma fortuna, você vai pagar em média 50 reais no hambúrguer. E a gente quis trazer isso para dentro do Paraisópolis. Um sonho de um grupo de três amigos. O negócio começou só com delivery, antes da pandemia. Resistiu as dificuldades e cresceu. A chapa aqui é quente. Saem de 150 a 200 hambúrgueres por dia. Todos os nossos fornecedores são das melhores hamburguerias de São Paulo. Desparado. E aí faz um produto diferenciado. Com certeza. O interessante aqui é que alguns nomes do cardápio têm relação direta com o projeto todo. Por exemplo, o sanduíche carro-chefe, o maloqueiro burger. E o milkshake é um match amarras. Eu vou começar pelo salgado, né? Marrento esse repórter. Dia de glória. Delicioso. Agora a sobremesa. Além dos sanduíches, bebidas doces e sobremesas, eles também quiseram levar para a comunidade drinques clássicos, diferentes para quem mora aqui. Falta um drink de qualidade, falta uma bebida mais elaborada. Da zona sul para a extrema zona leste, mais especificamente Guayanazes. A placa na calçada indica um corredor estreito e que leva um universo enorme de aromas e sabores de café. Uma espécie de laboratório do Renan. Ele é formado em engenharia de produção e logística, mas escolheu estudar e fazer drinks com café, num bairro bem longe do centro da capital. Gostaria que a gente realmente usufruísse de recursos da região, que acredito que existem muitas pessoas como eu que podem oferecer muita coisa diferente. Café quente, gelado, com bebida alcoólica e de diferentes intensidades. Do tradicional expresso aos mais diferentes, o Renan oferece aqui pelo menos 25 tipos de cafés diferentes. Ele propôs aqui para a gente um quente e um frio. Esse daqui é um... Aeropress. 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 Fica um tempo maior ali em fusão. Perfeito. E esse daqui? Esse daqui é um expresso tônico. Com limão e eu dei uma nota de hortelã para trazer essa parte cítrica também e refrescante. E hoje eu sou convidado para provar. A cor engana. Quem olha assim e fala assim, esse café está fraco. E não é? Não é. É pelo contrário. Pelo contrário. Muito corpo, um finalzinho de nota adocicada nele, você vai sentir. Renan, do jeito que eu gosto. Esse aqui, ó. No mínimo, diferente. Delicioso. E é refrescante demais. Exatamente. Este daqui é uma criação dele. Todo mundo, cara, o que que acha de um café com açaí, café com açaí? Isso ficou na minha cabeça e fico começando a testar, cara. Como é que ele chama? Café Amazônia. A Janaína é uma cliente que está sempre por aqui. Eu já provei esse, o de chocolate. O de açaí eu vou experimentar um pouquinho da minha filha. E o cappuccino também. É muito bom, é top. É os melhores cafés que tem daqui. Mas todo dia chega alguém curioso, querendo provar algo diferente. Como o Bruno, que escolheu um café gelado com suco de laranja. Eu acho bem legal essa ideia dele, de trazer isso daqui para a periferia, porque, cara, a gente precisa de coisas diferentes aqui. A gente não precisa ir para longe para ter coisas legais. Que ideia ótima, né? Deu água na boca. Açaí com café deve ficar bom, hein?